Sobre a partida, a impressão que a vitória veio, mais correções serão feitas e precisam ser feitas, principalmente na saída de bola ali atrás. Eu queria que você analisasse esse ponto e também esse resultado positivo. Boa noite. Muito demais, boa noite a todos. Os presentes na sala. Houve aqui muitas coisas para serem analisadas, como devem entender. O objetivo era mesmo esse, ter um amistoso, que eu disse no vestiário e na palestra, que não há amistosos. E o ambiente foi propício para isso. Um ambiente de jogo oficial, de jogo de campeonato. Com torcida, com... Eu nunca tinha sido tão xingado no banco, mas isso é bom, eu também tenho que me adaptar. Portanto, mas... Entra e sai. Estou tão concentrado no jogo que não... Mas faz parte. Eu também estou a chegar agora e tenho que me adaptar a isso. Porquê? É paixão. É paixão pelo futebol, pelo jogo. E isso notou-se no campo. Eu disse ao Caixinha que, para o primeiro jogo, a intensidade é pela qualidade dos jogadores. O jogador brasileiro tem muita qualidade técnica. E a recepção fica. A bola raramente sai. E isso dá velocidade ao jogo. E hoje, sem dúvida, que para mim também foi uma lição, que quem não estiver no topo, em termos físicos, de disponibilidade, de andamento, não tem hipótese de chegar. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É uma guerra tremenda. E foi no jogo. E depois concordo com a sua pergunta. Como temos ali alguns erros na fase de construção, algo que vai ser trabalhado, como tem que ser. Mesmo que com muito trabalho os erros acontecem. E isso foi bem visível. É normal também a mudança do sistema. O conforto vai aparecer com o tempo, com o trabalho. Mas eu arrisco-me a dizer que a equipa nunca se desligou. Houve ali um... no 2-0, ali os últimos 10 minutos, onde senti que não estivemos por cima. Mas mesmo antes do... ou depois do primeiro golo, até o segundo, e até 30, 35 minutos da primeira parte, a equipe... o time teve oportunidades de golo. Criou. Agora, o que nós sentimos grande dificuldade foi no rebote, ou na segunda bola. Quando haviam bolas na profundidade da nossa linha defensiva, normalmente até ganhávamos a primeira, mas depois a equipa do Red Bull, o Brantino, ganhava sempre essa bola de frente e punha-nos a correr para trás e criou-nos ali desconforto. Porque é desconfortável estar a correr para trás. No segundo tempo, penso que... foi praticamente a segunda parte... arrisco-me a dizer que foi... não digo toda a nossa, que isso não existe. Mas se acreditamos, continuamos a... seguimos o plano, aí está também. Não mudamos nada por estarmos a perder 2-0. O objetivo era ver os miúdos, ver os jogadores, ver todos. E não nos desviamos nada daquilo que estava planeado, independentemente de estarmos a perder por 2-0. E pronto, acabamos por ser felizes porque procuramos essa... essa felicidade. Ô Pepa, boa noite. Boa noite. Tiago Valu, canal Samuel Venances. O Cruzeiro vinha de muitos resultados negativos. A gente pode falar que, pelo aspecto psicológico, a importância de finalmente a equipe conseguir trabalhar depois de uma vitória? É, nós temos que ser equilibrados. Sabe que isto vai ser uma maratona, uma maratona tremenda. E nós vamos ter momentos bons, momentos maus, momentos menos bons, momentos muito maus. Mas eu disse ainda agora, não gosto muito de falar a quente, mas às vezes há coisinhas que temos que falar. E uma das coisas muito importantes que aconteceu hoje foi... Até pedimos não ter ganho o jogo, mas tínhamos que manter esta procura pelo golo, esta coesão dentro de campo, juntos, trabalhadores, compromisso, focados, ajudarem-se uns aos outros, porque vamos ter batalhas iguais, piores. Isso é o que o jogo às vezes dita. Mas mais do que a vitória, que não dá pontos, para mim e para nós, isto vale mais do que pontos. É o compromisso que a equipa tem que ter sempre. E estar a perder 2-0, tão cedo, jogar fora. É preciso ter este equilíbrio. E só com jogadores equilibrados dentro de campo é que é possível voltar ao jogo e fazer a remontada. Pepa, boa noite. Boa noite. Você nos contou que antes de chegar ao Cruzeiro teve um tempinho ali para poder estudar o time, o elenco à distância. Mas a gente sabe que é só no dia a dia mesmo que se conhece ali o grupo de jogadores, o trabalho no dia a dia. O que você viu hoje, te mostrou uma realidade que é próxima ou distante da que você imaginava? É próxima, é próxima. Porque o estudo foi aprofundado, foi profundo de mim e toda a comissão técnica. O que me surpreendeu pela positiva, e não tenho problema nenhum em dizer, foi a intensidade do jogo. E como eu disse na primeira questão, pela qualidade técnica de todos os intervenientes, todos, e com certeza é toda a série A, ou série B, série C, porque não me canso de dizer isto. A qualidade técnica dá velocidade ao jogo. E isso notou-se, portanto, aí está. Estarmos preparados, não só em termos mentais e físicos, e só reforça também algo que nós temos que trabalhar muito, que é a questão da organização da equipe em termos táticos, para estarmos preparados, para não partir o jogo. Houve ali momentos que o jogo partiu um pouco. Quando parte, e somos nós a aproveitar o espaço, até ficamos contentes com isso, porque temos hipóteses de um para um. Agora, quando parte, e somos nós a levar o adversário, temos que ser mais fortes nesse momento de perda. Tivemos disponibilidade física, mas em termos táticos, houve ali situações na primeira parte, temos que preparar muito melhor a perda em termos de equilíbrio. Pepa, o Cruzeiro vence um clube da série A depois de muito tempo, foi a primeira vitória, desde que havia sido rebaixado, o Cruzeiro não tinha conseguido essa... Eu posso estar... Ah, verdade, eu acabei me equivocando, mas tudo bem, vamos refazer a pergunta aqui. Eu queria que você falasse sobre o vestiário no intervalo. O seu time saiu perdendo por 2-0, e aí, como é que foi a sua conversa? Você, nesses primeiros momentos aqui no futebol brasileiro, o que você fez para mudar, de fato, o panorama do seu time e alcançar a vitória na segunda etapa? Nós, às vezes, temos de ter a frieza de não olhar só para o resultado, mas olhar para o processo. E o processo demora tempo, e eu não posso cobrar dos jogadores algo que não foi trabalhado. Nunca na vida. Eu vou cobrar muito daquilo que trabalhamos. Muito. Vou exigir. Porque trabalhamos, exijo. Agora, houve situações que nós não tivemos tempo para trabalhar, portanto, é normal, há alguns erros. Mas mesmo, como eu disse, trabalhando muito certas situações que é visível, os erros vão continuar a acontecer. E, acima de tudo, ali foi... Ninguém estava nervoso. Estávamos chateados, estávamos tristes e revoltados, porque tivemos várias oportunidades no ferro, no travessão, bolas a passar em cima da linha, remates que não saiu. Mas é, futebol é isso mesmo. É manter o equilíbrio, perceber que há mais 45 minutos pela frente. E, pronto, e assim foi. Boa noite, Pepa. Boa noite. Mário, do Correio de Atibaia. Fazia quase 25 anos que o Cruzeiro não enfrentava o Bragantino aqui em Bragança Paulista. O último confronto foi no Brasileiro de 1998. E, justamente, sua estreia é contra o Bragantino, que você acabou sendo sondado, né, antes do início da temporada, de assumir o cargo como treinador aqui no Bragantino. Como que foi sua visão, também, sobre essa estreia e, justamente, contra o Bragantino? É assim, mais do que olhar para mim, é o processo e a equipa. Isso é que me deixou satisfeito. E, como eu disse há pouco, isto não dá pontos e, mais do que a vitória, foi o caráter da equipa. Isso é o que nós levamos daqui. E está, uma equipa boa, uma equipa competente, uma equipa também muito bem estruturada, que é o Red Bull. Mas eu não me canso de dizer aquilo que encontrei aqui no Cruzeiro, que é fantástico. Portanto, temos muito trabalho pela frente, uma maratona muito grande, mas a ilusão, a expectativa é de pensar alto. Mas sabendo que isto está aqui à amostra, é uma dificuldade tremenda. E, pronto, para mim foi tipo um abro-olhos, tipo, olha, bem-vindo. Mas é isto que nós, também, os nossos desafios, é o nosso desafio, como treinador, apanhar um contexto destes. E, às vezes, isto já é um desabafo meu. Quem fala em Portugal ou na Europa que os jogos no Brasil não são intensos, está completamente enganado. Venham para cá e vão ver o que é que é a intensidade. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Epa, mister, que acabou a entrevista...